Olha, não adianta, é realmente necessário você dominar a engine antes de você... A engine e as fases para você poder conseguir ranquiçar. A propósito, eu acabei de reparar que aqui em Dragon Road tem uma Esmeralda do Caos escondida e eu não tenho a menor ideia de onde. Tem 200 anéis para coletar no total. Eu acho que isso aqui vai ser... não a coisa mais simples do mundo, porque é tão fácil você ficar devagar aqui. Quer saber? Eu acredito que eu vou fazer isso aqui sem me preocupar muito com velocidade. Simplesmente porque é mais seguro, mas tipo... Eu acho que isso aqui vai ser basicamente bem em linha reta por sua natureza aqui. E não vai ser nada super complexo em termos de anéis escondidos nem nada. Tipo, eu suspeito basicamente de um lugar que vai ter anéis escondidos. Ok, o problema maior aqui é aqui. Porque basicamente conseguir coletar todos esses anéis, eu acho que a diferença é entre conseguir o rank e não conseguir o rank. Simplesmente perder um tantinho assim é provavelmente realmente ruim. Mas... ok, aqui é quando a coisa fica assustadora. Eu estou tão indignado com o que aconteceu. Basicamente, porque aqui você consegue um monte de anéis, como vocês podem perceber. Seguindo em linha reta por aqui, etc. Mas aí você chega aqui e você vai pra onde então? Para onde? Eu não tenho a menor ideia. Espera aí. Será que é por aqui que eu encontro a esmeralda? Eu acho que sim, para ser perfeitamente honesto. Ei, olha, eu achei a esmeralda. Haha, progresso. Ok, isso foi bom. Isso foi bom. E para falar a verdade, eu realmente não estou perdendo muita velocidade aqui em cima da água. Isso é bom, muito bom. Ah, quer saber? Eu estou começando a achar que... Ok, se eu soltar isso aqui... Ok, isso tem colisão. E a partir daqui eu posso provavelmente fazer alguns truques. Ok, é isso. Isso conta como um truque. Ok, certamente vai ter um cara escondido aqui em cima, na verdade. Eu sinto que... Oh! É basicamente inevitável. Ok, não imaginei que... Exploração bizarra. Meu, câmera. Por que tu me odeias? Ok, corre. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos continuar insistindo nisso aqui por algum motivo. Eu basicamente abandonei o meu objetivo. Eu acho que isso está óbvio para todos. Mas isso aqui é divertido de sua própria maneira. E vou conseguir alguma coisa aqui no topo. Se é alguma coisa que vale a pena ou não. É algo... Ok, calma. Muita calma nessa hora. Eu vou chegar no topo disso aqui. Ah! Eu... Oh, não. Eu vou... Eu vou... Eu vou chegar no topo disso aqui. Nem que isso demore o resto do episódio. Ok, isso... É mentira. Isso aqui não vai demorar o resto do episódio. Nem se eu tentar... O quê? Que coisa bizarra de se afirmar. Ah, tudo bem. Ok. Tô quase chegando lá. Tamo chegando. Oh, meu Deus. O quão... Grande é isso aqui? A propósito, eu acho que eu provavelmente posso... Fazer isso aqui com Tails ou Knuckles no futuro. Eu sabia. Eu sabia que você ia estar aqui. Yeah! Impressionante. Eu estou no topo do mundo. O que raios eu ganho ao estar no topo do mundo? Eu não tenho a menor ideia. Mas eu tenho uma esmeralda. E ter uma esmeralda é melhor do que ter uma ideia... Ah, dá pra ir pra trás? Não. Seria interessante se fosse... Seria uma alta trollagem se fosse. Mas não é. Ok, ok. Vamos fazer isso aqui. Levando tudo a sério. E é, basicamente, eu não vou... Cair... Espera aí. Ok, eu tenho... Uou, o Homem Ataque não mirou naquela mola. Hum. Inesperado, mas tudo bem. Ok, eu acho que eu sei... O que fazer naquela parte com os anéis na água. Você, basicamente, tem que, eventualmente, dar minha volta... Oh, eu estou perdendo tantos anéis. Eu já perdi tantos anéis ali, mas... Meu, basicamente, estou com medo... Disso aqui exigir que você colete todos os anéis da fase. Quer saber, pra falar a verdade... O jogo acaba indicando quantos anéis existem numa fase. E isso, basicamente, é o que determina a margem de erro... Para você concluir essa missão aqui. Ok, tudo bem. Qualquer coisa... Eu acredito que eu vou conseguir rankear assim que eu concluir essa missão. E existe uma chance pequena de isso não acontecer. Ok. Ok, isso foi... Catastrófico. Eu acho que eu ia perder aqui, invariavelmente. Ok, deixa eu sair. Tem... Peraí. Trezentos... Uou! Isso é uma quantidade enorme de anéis. E eu não sei onde a maior parte desses anéis se encontra. Hum... Meu, será que tem... Sei lá, alguns... Monitores secretos... Bom, são bolhas, não são monitor... Espera um momento aqui. Ok. Ah... Hum... Eu, por alguns momentos, pensei que eu tivesse visto algo ali longe, mas não. Tipo... E aquelas pedras? Eu estou vendo algo ali longe. Vocês viram? Vocês viram o Homem Misterioso? Eu vi o Homem Misterioso. E ele estava muito bem escondido. Muito mais... Do que eu estava remotamente preparado para ver. Ok. Uma coisa que eu percebi que acontece bastante aqui e acaba causando erros, é simplesmente tentar apertar o Homem Attack cedo demais, aí você simplesmente faz o dash ao invés de qualquer coisa. Olha, simplesmente, eu acho que é por isso que foi alterado o botão do Homem Attack nos jogos do Sonic mais recentes e o que causou no Sonic Unleashed. Mas, para esse tipo de coisa não acontecer, e aqui, a chance disso acontecer é realmente alta, mas... Nesse jogo, não faria sentido colocar o Homem Attack em qualquer um dos outros botões, porque isso significaria colocar ele no mesmo botão de pisão, ou no mesmo botão do Lightspeed Dash, ou no mesmo botão de kickada. Em outras palavras, desastre, desastre e catástrofe. Eu não sei o que é um desastre, mas provavelmente crianças de 5 anos que não sabem pronunciar palavras sabem. Ok. Vamos coletar esses anéis. Não bate em nenhuma pilastra. Ok, tremendo. Meia volta, vou ver. Basicamente, essa é a grande ideia que eu tenho para conseguir o que eu tenho que fazer. É uma grande ideia, é uma ideia estúpida. Eu sei lá, eu podia passar rapidamente por este lugar aqui, mas eu vou passar seguramente. Tipo, eu sei como fazer isso aqui, eu pratiquei o suficiente, vocês verão ao fim deste episódio, mas ok. Eu acho que isso é um sucesso garantido. Ok. Hum... Eu poderia já ter conseguido a conclusão da missão aqui. Eu já fiz o suficiente para concluir a missão. Infelizmente, no entanto, isso quase foi um desastre. Ok. Quase um desastre. É bom, no entanto. Ok, a gente faz um last speed dash aqui e isso é um sucesso. Um sucesso que deve ser um rank C. Isso é o que eu estou chutando agora. Oh, isso foi um rank D? Meu, vai ser um pouquinho complicado conseguir um rank A aqui no futuro, mas quer saber? Chau perdido. Onde raios eu vou conseguir encontrar um chau perdido por aqui? Ué! Oh, 20 anéis. Simplesmente ali. Escondido pela câmera. Bom. Isso. Explica uma coisa, ouvinte. Ok. Deixa eu me certificar se eu posso. Ok. Existe colisão nessas rochas. Colisão nessas rochas. Absolutamente existe. Ok. Muito bom ter descoberto isso. Eu acho que deve estar ali em cima. Quer saber? Não. Não fale algo que você sabe que não é verdade. Ok. Foi uma bela tentativa, mas não longe o suficiente. Para falar a verdade, eu sei que isso só vai me levar até o homem misterioso que existe ali. Eu não sei. Eu não sei se você deve procurar os homens misteriosos quando você está com o Sonic. Ou se com Tails é possível. Ok. Tem mais 10 anéis aqui. O que é tremendo. E eu acho que dá para conseguir anéis suficientes justamente naquele segmento sobre a água, etc, etc. Ok. Eu percebo até agora, a propósito, que eu não escutei o... Do... Sério? De Shao em momento algum nessa fase. O que é algo que me preocupa. É algo que me preocupa bastante. Porque eu preciso no mínimo encontrar isso para saber o que fazer. Quer saber? Tudo bem. Não vou me preocupar. Eu vou simplesmente correr. O que basicamente deve ser como o Sonic raciocina na maior parte do tempo. O que honestamente não faz sentido. Ele deveria fazer decisões idiotas muito mais vezes do que ele realmente acaba fazendo. Quer saber? Para falar a verdade. Tem homem misterioso detectado. Homem misterioso detectado ali em cima. A propósito... Peraí. Uma coisa que eu não tentei até agora foi simplesmente... Ia. Oh! O que é isso? Um escudo elétrico? Um escudo elétrico? Um escudo elétrico? Oh! Uau! Então é assim que você consegue ranquear a final. Você simplesmente tem que dar uma meia volta. Como raios você sobrevive fazendo esse tipo de coisa? Você não sobrevive porque você... Eu estou tão confuso. Ok. Quer saber? Tanto faz. Vamos abandonar isso. Deixa eu ver se eu consigo... Não? Não consigo subir ali em cima. Ok. Tudo bem. Teoria abandonada. Vamos seguir em frente até encontrar uns chuifes, chuifes de cháu, eventualmente. Oh! Eu acho que eu estou vendo ele. E aí a coisinha ali tem uma... Uma mola ali. Ok. Cháu detectado. No entanto... Oh, quer saber? Para falar a verdade, eu acho que... Fazendo spin dash a partir daqui. Ok. É assim que você consegue chegar ali. O problema é que... Eu não segurei o botão suficientemente. Você não precisa nem, tipo, estar olhando para ali nem nada. Simplesmente... Oh, meu Deus. Simplesmente executar ali é o suficiente. A propósito, após disso aqui, nós teremos... Duelo contra o Mighty. E eu acredito que eu sei o suficiente para derrotá-lo. A propósito, Homem Misterioso detectado novamente. Yeah. Eu só vou ter que me concentrar. Uau! Isso foi um rank B? Isso foi um rank B realmente generoso, mas tudo bem. Corrida contra o Mighty. Você pode ser poderoso, mas o quão poderoso você realmente é. Ok. Eu já comecei extremamente mal. Mas vale a pena... Tentar mesmo assim. Simplesmente para... Desenferrujar... Tudo o que eu fiz até agora. Ok. Preciso também me lembrar. O problema é que eu fiz a primeira missão ali que... Depende de pontos, etc. Ok. O Mighty já está, tipo... Impossivelmente... Adiante de mim. De uma maneira extremamente preocupante. Eu não estou gostando disso. Ok. Isso... Eu precisava do dashpad, mas... Está valendo de uma maneira ou de outra. Ok. Só... Só vai seguindo. Eu estou tão devagar. Eu estou tão devagar. Ok. Aqui você carrega um spin dash. Basicamente, essa aqui é a parte mais difícil de tudo. Simplesmente devido aos spin dashs que você precisa carregar. Quando você carrega um spin dash no ar, você não... Você não tem mais chance alguma de sucesso. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Eu já perdi velocidade ali por ter batido. Mas eu estou menos atrás do... Espera aí. O quê? Quer saber? Na verdade, eu não sei. Eu não sei como ele está indo mais rápido do que eu. Eu não sei se eu poderia fazer alguns truques absurdos ali nem nada. Mas ok. Aqui você começa a rolar. Ok, Mighty. Eu estou atrás de você. Eu desenrolei. Tarde demais. Ok. Quer saber? Tudo bem. Aqui é tão fácil você errar esse dashpad a propósito de uma maneira que chega a ser realmente absurda. Ok. Para o spin dash. Ok. Isso foi catastrófico. A não ser... Aquilo foi quase um sucesso. Meu! Tipo, ele tem tempo de reação impossível ali. Porque ele não reage. Ele é uma gravação, mas... Mesmo assim... Tipo, eu continuo sem entender exatamente como... Espera aí. Será que eu posso... Será que eu posso... Ou isso é uma maneira mais rápida? Tipo, eu completamente tropecei ali e consegui uma certa vantagem sobre o Mighty. Eu estou aprendendo... Eu estou aprendendo certamente um pouco mais sobre o que está acontecendo. Ok. A propósito aqui vai ser a última tentativa aqui antes de eu calar a boca e tentar um pouquinho mais. Ok? Preparo o spin dash. E bora lá! Perfeito! Lindo! Ok. Continuo aqui. Aqui eu não vou utilizar o spin dash. Porque isso seria um grande erro. Boing! Ok. Aqui eu acredito que não dá mais para eu me recuperar. Ou... A não ser... Ok. Eu estou de sac... Ali, vocês entendem perfeitamente o que eu queria dizer. Eu sinceramente não tenho a menor ideia e eu vou abandonar minhas tentativas neste momento. Porque, que é, eu posso provavelmente ficar meia hora ali sem progresso. Metal Harbor! A propósito, eu estou realmente curioso sobre como essa fase aqui vai ser nessa engine. Porque isso tem potencial de ser extremamente excelente aqui. Porque, tipo, olha... Olha só já eu fazendo alguns absurdos aqui simplesmente completamente naturalmente. Level design não parece muito diferente do tipo de coisa... Ah, eu poderia ter feito... Meu... Algo me diz que... Ah, a corrida contra o Might vai ser realmente absurda. Um tipo de lugares que você pode simplesmente se arremessar aqui em alta velocidade. Isso vai ser bem complicado. Ok. Porque eu decidi fazer aquele salto absurdo. Eu não sei. Direto pro oceano nós acabamos. Ah... Yes, o que acontece se eu saltar aqui? Ok. Provavelmente isso aqui é o tipo de lugar que vai acabar nos levando para homens misteriosos. Não. Isso é o tipo de lugar que acaba me levando para um lugar que deveria ter morte, mas não tem. Ah... Fascinante. Muito fascinante, sem dúvida alguma. Ok. Agora vamos diretamente pra cá. Eu não tenho a menor ideia se isso é bom ou ruim ou neutro. Ah... Yeah. Tá parecendo bem ruim, pra falar a verdade. Isso aqui é tão aberto. Isso aqui é tão aberto que chega a ser um... Abs... Sua... Um aberto surdo. Quê? Quer saber? Eu deveria calar minha boca, mas... Olha... Simplesmente ter loops que não são scriptados abre... É o que abre esse tipo de palhaçada aqui. Isso é exatamente o tipo de coisa que acaba fazendo o que são fases de Sonic Adventure 2. De alguma maneira se parecerem mais similares com fases de Adventure 1. O que... Eu não preciso nem dizer que é melhor do que... Ok. Eu atravessei o chão ali. Eu não vou questionar este acontecimento, porque é melhor assim. Oh yeah. Você nem precisa fazer Home Apex ali. Home Apex simplesmente sendo uma condição de fracasso mais do que tudo. Ah... Como... Ok. Como... Exatamente... Quer saber? Não importa. Eu posso simplesmente fazer aquilo. Uh... Será que o segmento... Oh... Snowboarding funciona? Snowboarding existe? Eu acho que sim. Isso está programando nessa engine. Não, não está. A gente simplesmente sai descendo por aí na velocidade do som naturalmente. E a minha velocidade permaneceu aumentando ali bastante. Oh... Uau! Tentar fazer aquilo de propósito vai fazer você economizar tanto tempo. Mas... Não sei o quão possível isto é. Colete 82 anéis. Espera um momento. Existem 156. 82 anéis? Isso... Parece... Realmente preocupante. Vou ser completamente honesto. Em termos de... Quantidade de anéis e etc. 82 é um número tão específico. Que eu não sei... O que dizer sobre isso. Ou... Ou... Eu não sei se eu encontro caixas de... Anéis dos lados nem nada. Ok. Eu coletei 81. O que significa que eu perdi 1. Bem no início, na verdade. Ok. Pelo menos... Isso aqui é tipo uma missão... Zipzoom. Rapidinha. Ok. Quatro anéis. Ok. São quatro anéis no início. Hum... Pra falar a verdade, eu posso... Estar... Confuso sobre algumas coisas. Ok. Quatro anéis. Fantástico. Aqui você dá este grande saltão. Para a mola. Hum... Quer saber? Aquela mola não foi a melhor das ideias que eu tive na minha vida, mas... De boas. Hum... 45. Neste ponto. Eu, sinceramente, não sei se isso é bom ou ruim ou neutro. Sei lá o quê. 71. 81. Ok. É por isso que é 82. O primeiro anel que a gente coletar agora no futuro... Vai ser o que vai determinar o meu rank. Oh... Isso é uma maneira fascinante... De fazer isso aqui. E eu... Sinceramente, não sei o que raios. Ok. Você consegue 10 ali. Ok. Vamos ver o rank. B. Novamente, um B generoso. E agora nós procuraremos o Chao perdido. Aqui... É que a coisa começa a complicar. Porque tem tanto... Terreno... Aqui onde você poderia esconder o Chao. E eu, novamente, não escutei... Nenhum Chao chorando em momento algum. Mas, ok. Vamos lá. Tá na hora de explorar. Um pouquinho de exploração. Uh... Agora... Honestamente, quando eu disse exploração ali, eu... Sei lá. De alguma maneira, pensei em... Explora... Ação. Como... Uma maneira de... Sei lá. Um bordão para o jogo. Ah... Nós da... Ok. Isso é ruim o suficiente para ser Ubisoft. Nós da Ubisoft... Estamos fazendo um novo jogo. Um jogo de... Explora a ação. Algo que você nunca viu na sua vida. Eu estou ouvindo o Chao ali. Uh... Como chegar nele? Nesta situação atual, eu não sei como. No entanto... Quer saber? Eu acho que é o meu que perdi a chance. Não, não perdi. Posso voltar aqui. Oh! Olá, míssil. Peraí, mas, hein? Ok. Estranho ter um míssil ali. Eu achei estranho ter um míssil ali. Ok. Tudo... Tudo bem. Indiferente. E é... Simplesmente, a gente pode fazer esse check aqui. Ok, ok. Isso foi realmente simples. Agora, se eu tentar fazer uma corrida com o Might, eu já sei que isso já vai começar realmente mal. E agora, está na hora para pós-comentário. Começando aqui por Emerald Ghost Missão 1. Basicamente, aqui, o que vocês têm que perceber aqui sobre essa missão é que... Olha, o jogo inteiro é estruturado como Sonic Adventure 2. Portanto, isso aqui também é estruturado como Sonic Adventure 2. Ou seja, os mesmos truques de ficar utilizando o Bounce Bracelet para preservar o seu combo... É um truque que funciona. E, como você pode perceber, a quantidade de anéis que você tem também é extremamente importante. Para falar a verdade, eu não me lembro se... Ok, não. Os anéis contam assim quando você coleta eles. Então, essencialmente, não tem muito problema em você ser atingido. Você só não pode morrer. E vale a pena você investir em combos que dão pontos. Porque eles são realmente importantes. O Time Bonus não é simplesmente grande o suficiente para compensar tudo. Então, vale a pena você simplesmente sair atacando os Badniks, indo lugar, indo para outro lugar. E é por isso que eu estou gastando tanto tempo aqui fazendo isso. Tipo, dá para vocês verem que eu não estou executando nada perfeitamente bem, nem nada. Mas eu estou indo atrás dos inimigos e os resultados são grandes. A propósito, o que eu tenho a dizer sobre essas cadeias de Home Attack específicas É que parece que o Home Attack não vai alcançar, mas no fim das contas ele acaba alcançando. Olha, tem algo estressante aqui sobre como esse jogo funciona. E eu acho que, para falar a verdade, isso aqui é consequência do FOV que eu estou utilizando. A ponto de, sei lá, eu acho que eu vou abaixar ele para 90, para eu testar em OFF. Só para ver que tipo de resultado vai acabar acontecendo, porque eu acho que isso é importante. A propósito, agora observem o que vai acontecer, porque vai ser extremamente importante. Não, 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 aquele E100 em alguma coisa, mas isto. É basicamente assim que você consegue chegar nessa cadeia de anéis aqui em cima. E, como vocês podem perceber, eu errei bastante isso. Tipo, isso aqui não é consistente. É difícil de se executar. Bem difícil de se executar, mas é importante que você aprenda isso. Porque, caso contrário... Bom, você não vai conseguir o rankear na próxima missão. Bom, eu simplesmente vou dizer isso porque é verdade. Mas... Yeah, agora, essencialmente, o resto é de graça aqui. Eu acho que eu fui lento o suficiente para perder bastante ponto de time bonus aqui. Uma quantidade bastante notável, inclusive. Mas, no fim das contas, não teve muito problema. Dead. E é isso que importa. Agora, a missão 2 aqui... Como vocês podem observar, você tem que se preocupar completamente com o tempo. Todo o resto não importa. Pontos não importam. Só importa coletar anéis e mais nada. E você precisa utilizar o drop dash até o máximo para fazer isso tudo funcionar. A propósito, eu pensei que tinha um atalho que eu poderia ter pego contra o Might, que eu não peguei. E poderia ter ajudado bastante. Tipo, sabe o clássico pulo da rampa de Emerald Coast? Pois é, dá para fazer isso nessa engine. Eu simplesmente nunca realmente tentei ali mais. Você não precisa de muita velocidade para subir em paredes completamente verticais, como você pode perceber. E é bom ter isso aqui em mente. A propósito, a função de fantasas desse jogo para você poder se guiar é tão, tão útil. que é realmente impressionante no fim das contas, mas... Yeah. A propósito, esse loop aqui, saber quando rolar e quando desenrolar é importantíssimo. Tipo, eu já expliquei isso antes, mas isso continua sendo bem importante. Eu aprendi isso em Green Forest e olha só, olha só isso. Simplesmente executar aquele pulo de primeira. Eu acho que isso é o que você precisa fazer, no fim das contas, para conseguir o rank ali corretamente. Se não, já era. Ok, agora Green Forest 1. Essencialmente, para falar a verdade, eu acho que tem pouca coisa aqui que você tem que pensar. Basicamente, faça como se você estivesse fazendo uma missão contra o Might. Só, sei lá, se preocupe em atacar mais alguns inimigos. Ou seja, basicamente, a dica inteira da missão. Ok. Seguir por aqui e conseguir este combo inteiro é provavelmente a coisa que vai dar vitória para você. Simplesmente aquele bônus de DUNE. É o que acaba dando os pontos necessários, mas eu não tenho certeza absoluta. Coletar anéis, é claro, continua sendo importante. Naturalmente, acabar com estes três robôs aqui continua sendo importante. E, para falar a verdade, observe o que eu vou fazer aqui, em termos de coletar estes monitores. Olha só para isso. Executar isso aqui, mais ou menos assim, rapidamente, coletando tudo aquilo. Eu acho que também é um componente importante para você conseguir um ranquear, mas eu não tenho completa certeza disso. Só realmente tentando ali saber... Ou, a propósito, colete isso aqui e depois caia. E faça o Lightspeed Dash. Eu acho que derrotar aqueles inimigos da GAN também são importantes. Ah, aqui eu coleto os anéis... Não! Os anéis da esquerda ali, perto do ponto do Tchau, não são importantes. Quer dizer, eles são importantes. Ah, mas... Para a missão número um, nem tanto. Meu, vocês viram a quantidade de anéis ali que eu perdi? Pois é, insano. Ou, eu acho que aquela... Eu acho que aquela vida me deu 300 pontos, o que é bastante. Aqui também... E é, tem esses inimigos aqui embaixo. Eu acho que conseguir um Nice ali também é uma parte importante. Mas o resto da fase é simplesmente linha reta. E você tem que, novamente, dominar quando rolar, quando desenrolar. Como manter a sua velocidade? Se não, você... Eu acho que ainda pode estragar o final. O que todo mundo sabe. Ninguém quer estragar o final. Eu acho que isso é basicamente universal. Ok. Green Forest Missão 2 é algo que... Foi um B, portanto, da última vez. Então, basicamente, é pouca coisa que você tem que dominar aqui. A coisa número 1 que você tem que ter em mente é que você tem que seguir pelo caminho de baixo aqui em frente. Eu não sei se daria pra eu fazer um stop, um pulo ali pra ir mais rápido, mas... Enfim, eu estou demonstrando que não é necessário fazer coisas completamente insanas. É simplesmente você... Bom, ir rápido e saber o caminho que você deve tomar. É realmente intimidante você conseguir ranquear a princípio aqui, mas depois fica bem tranquilo. A propósito, aquele drop dash ali, pra você economizar tempo, é bem incrível. Lastamente, eu estou surpreso que isso fosse o suficiente pra um ranquear, porque, tipo, vocês viram que os meus boing boings naqueles monitores foram bem mais devagar do que na missão anterior. Mas acabou funcionando, então tudo bem. Mas é, isso aqui é a parte crucial. Coletar esses anéis, fazer o light speed dash aqui, e aqui você cai à esquerda pra pegar esse light speed dash e concluir. Porque se você simplesmente seguir em linha reta, eu acho que aquilo completamente explodiria minhas chances de ranquear, porque seria uma perda de tempo muito grande. Missão 3 Honestamente, eu acho que é basicamente a mesma coisa que a missão dos anéis, só que focada completamente em velocidade. Ou seja, a mesma coisa que a missão do Mighty, vá bem rápido, corte caminhos, e a única coisa que você tem que fazer no final é simplesmente ir pra esquerda ali, pegar o light speed dash no final e... Pessoal, honestamente, é uma coisa que... É meio... É... Sobre conseguir ranquear aqui, é que tem muito da rota que acaba permanecendo o mesmo entre a missão contra o Mighty e, sei lá, conseguir um ranquear em encontrar o Chao. Honestamente, o desafio de encontrar o Chao é simplesmente encontrá-lo. Ao fazer o ranquear, isso simplesmente acaba se tornando num desafio redundante, pelo menos em Green Forest. Pra falar a verdade, não. Aquele salto... Aquele salto foi legal. Isso não foi completamente redundante. Agora, Dragon Road é complicado de se conseguir um ranquear aqui, porque basicamente, o maior desafio é não morrer. E... Outra coisa que eu aprendi aqui, é que tipo, vocês perceberam, eu estava rolando ali, eu estava ganhando velocidade até um certo ponto, onde a atrito começou a vencer. Mas, novamente, Bound Bracelet continua sendo a parte mais importante de se conseguir pontos. Tipo, aquilo foi um extreme. Eu acho que foi, sei lá, 1500 pontos só por causa daquilo. E isso faz uma diferença imensa no final, mas... Simplesmente, não morra e faça uns cumbinhos ali, então você acaba vencendo. Ahn... Aqui também tente coletar a maior quantidade de anéis pra te dar uma margem de erro maior, mas não é vital. Propósito, interessante que você ganha vidas, mesmo aqui nas missões, quando as vidas são infinitas, mas... Ahn... De boa. Aqui, executar os drop dashs é... Definitivamente vital. Como vocês podem perceber. Ahn... Isso é bem mais difícil do que parece, a propósito. Ou sim, aqui, seja mais conservador, kique aqui imediatamente e deixe o seu homing attack ficar mais lento. Caso contrário, você pode errar. Aí você vai morrer, aí você vai ficar triste, aí você vai ter que refazer o começo. E... E aqui... Também tem uma sequência complicada de drop dashs. A partir daqui, um, dois, três, solte o botão de drop dash, senão você vai acabar morrendo ali, porque você vai completamente sair do controle. Mas... E é, agora que você chega nessa porção final, onde você precisa segurar pra frente... Ahn... Não utilize light speed dash em nenhuma dessas cadeias de anéis, porque isso vai fazer você perder velocidade e não conseguir passar pelo buraco final. O que... Honestamente, eu não sei se você precisa realmente pular ou não, mas tudo bem. E agora nós temos três homens misteriosos de Emerald Ghost para demonstrar. Ahn... Em primeiro lugar, o segundo que eu encontrei, porque o primeiro foi... Ahn... No vídeo mesmo, normalmente, mas... Ahn... Basicamente, pra chegar aqui em cima, você faz isso. Eu estava extremamente confuso sobre como eu chegar aqui, mas é simplesmente assim. Mas... E é, algo que eu tenho a dizer. Você provavelmente pode encontrar todos aqui utilizando Tails. Mas... Eu não sei se eles são todos contados separadamente. Eu acho que ainda falta um homem misterioso em Emerald Ghost para eu encontrar a propósito. Mas, ahn... E é. Aqui está o terceiro. Ok. Esse é meio mais tranquilo de escoletar. E o quarto também, assim que você encontra ele, é realmente simples e tem simplesmente uma mensagem boa. Mas... Falta um. Ainda resta um. No fim das contas.